Olá família sejam todos bem-vindos para mais um vídeo no canal e hoje vou mostrar a minha visita que eu tô recebendo que é um amigo meu e do Juliano de muitos anos atrás o nome dele é Danilo vou mostrar para vocês tá Danilo dá um oi para o meu vídeo para o blog beleza dá um oi não esqueça inscreva-se no nosso canal compartilhar e deixar o like para vocês tá bom gente ó inventei inventei de fazer um bolo recheado que acontece não sei acontece que o bolo desmontou todinho mas o importante é que ele esteja bom né agora a gente vai tomar um cafezinho da tarde e depois eu vou fazer uma jantinha eu mostro para vocês tudinho gente ó vamos tomar um cafezinho da tarde o bolo não ficou feio ficou feio mas ficou bom uma delícia oi 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 a amanhã a galera vai cumprir oi 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 e oi e Dois mil anos depois Família, já comemos café da tarde Fofocamos bastante Agora eu vou fazer uma jantinha Um arrozinho, feijãozinho Vou fazer um rondele De presunto e queijo Agora eu vou estar preparando um molho branco E aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço um molho branco E como eu monto o rondele, tá? Então vamos lá pra receita Então gente, o molho branco Que eu vou fazer é bem simples É só derreter a manteiga Aí quando a manteiga estiver bem derretidinha A gente vai acrescentar duas colheres de trigo Na hora que a manteiga já derreteu A gente coloca duas colheres de trigo E a gente vai mexer até virar uma pastinha Gente, o tempero é a gosto Eu só vou colocar uma Ficadinha de sal Agora que já está feita A gente vai acrescentando leite aos poucos Até tomar Um creme Melhor, agora que já deu o ponto do molho branco Eu acrescento uma caixinha de creme de leite E aí eu vou mexer pra finalizar Aí eu venho mostrar pra vocês como que ficou Melhor, eu já finalizei o molho Ficou assim a textura Agora eu vou lá montar os ron deles A gente tem que amar o tempo da garcinha E aí eu vou mexer pra finalizar Eu vou mexer pra finalizar E aí eu vou mexer pra finalizar E aí eu vou mexer pra finalizar Aí quando chegar aqui no finalzinho, você corta um dedinho um pouquinho a mais pra ele ficar mudando a massa Aí você pega o plastiquinho que sobrou, enrola ele e deixa na geladeira enquanto você monta o seguinte Já enroladinho, a gente vai reservar ele na geladeira Enquanto eu vou fazendo os outros rolinhos e já volto Família, eu já enrolei, estou aqui enroladinho, já cortei, ó Agora eu vou montar pra gente reservar o forno Família, o ron dele já ficou pronto, ó Assim, ainda está até borbulhando de tão quente Aí eu fiz um feijãozinho, ó, fresquinho E fiz um arrozinho E agora a gente vai jantar Vai pra Pabê? Mamãe, tá lá em cima Vamos menino, jantar? Vamos Danilo Vamos lá, o Bernardo está todo empolgado com o amigo Então vamos lá, família, vamos jantar Ele é um arroz de bolo Começou De verdade, muito bom O bolo, então, maravilhoso Só ficou feio, né amigo? É, só não ficou feio, mas está uma delícia Importante o sabor Com certeza Então, família, vou finalizar o nosso vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Acabou a visita, canal pra sua casa Tá na hora, tá na hora, né? Tchau, já deu Já deu Então, família, quem não é inscrito no nosso canal Se inscreva Deixa o seu like E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo Deixa o seu like, beijo e tchau Tchau